Vem pra disputar os primeiros lugares, pode se preparar pro carnaval maravilhoso, pode esperar, é isso aí que vocês vão ver na avenida. Vem pra disputar os primeiros lugares, pode esperar pra gente, pra dar pra aí, a guerra é a gente, é tradição, pra ele falar junto, mas é esse jeito.